Olha aí! Tesoureiro do Petrolhão reaparece e ataca Moro. Vai ser preso. Condenado há mais de 20 anos por corrupção, Vacari, olha o nome do sujeito, Neto, volta a ter prestígio no poder, quer dizer, no PT. Então, eles estão saindo do porão, os ratos, novamente, estão saindo do porão. E o ex-juiz federal Sérgio Moro, que hoje é um senador da República, está sendo ameaçado e ele está dizendo que ele vai ser preso. Numa palestra que teve agora há poucos dias, a revista Veja noticiou que ele disse que Moro vai ser preso. Eu não sei por causa de quê, mas que ele vai ser preso, vai. Esse Vacari recebeu um indulto do Michel Temer, no governo Michel Temer, e ficou livre da cadeia de 2015 a 2019, que ele ficou preso. E agora está ameaçando o Sérgio Moro.